Queridos irmãos, queridos ouvintes, ótima madrugada para todos vocês. Os relógios marcam 3 horas da manhã já deste domingo, hoje dia 31 de dezembro de 2023. Que Deus abençoe as primeiras horas deste dia, o último dia deste ano. E a gente está aqui como? De madrugada, buscando a Deus, com a vida no altar de Deus. Eu quero orar com vocês agora, porque eu sei que para este último dia desta madrugada, o nosso Pai tem renovo espiritual para as nossas vidas. A palavra do Senhor diz, enchei-vos do Espírito Santo, e a promessa de nos encher vem de Deus. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos obedeceram e foram cheios do Espírito Santo. Nesta madrugada, vamos buscar e vamos ser cheios do poder de Deus. Altíssimo Deus, maravilhoso, poderoso e eterno Pai. Ó Deus de amor, Deus de graça, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Ó Deus querido, Deus de poder, Deus de amor e Deus de graça. Senhor meu Deus, nós queremos glorificar o Seu nome. Queremos exaltar a Ti, ó Pai, na beleza da Tua santidade. Queremos glorificar o Senhor, porque não há ninguém semelhante ao Senhor. Deus grande em poder, Deus grande em maravilha, Deus grande em sinais, Deus grande em prodígios, Deus de amor, Deus de misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela Tua compaixão. Obrigado, Senhor, pela fidelidade e a bondade do Senhor para com as nossas vidas. Meu Deus, perdoai as nossas falhas, perdoai, Senhor, as nossas vaidades, perdoai, Senhor, o nosso orgulho, perdoai, Senhor, o nosso eu, perdoai, Senhor, todas as nossas fraquezas. Senhor, venha nos perdoar neste momento, segundo a Sua misericórdia. Venha nos perdoar neste momento, Senhor, segundo a Sua graça. Nós reconhecemos que sem Ti nós nada somos. Nós reconhecemos que sem Ti, Senhor, nós não sabemos nada. Sem Ti nós não podemos nada. Sem Ti, Senhor, nós somos tão fraquinhos, nós somos tão limitados. Sem Ti, Senhor, nós somos tão pequenos. Mas o Senhor é grande, ó Pai. O Senhor é grande. E neste momento, o Senhor tem a misericórdia de nós. Tem misericórdia dos Teus servos, das Tuas servas. Tem misericórdia dos Teus eleitos, ó Pai. Daqueles que nesta madrugada estão orando. Daqueles que nesta madrugada estão clamando a Ti, ó Pai. Senhor, quantos estão se humilhando diante do Senhor? Quantos estão buscando de Ti, Senhor, a força na fraqueza? Estão buscando em Ti, Senhor, o ânimo em meio ao desânimo? Estão buscando, Senhor, a paz? Estão buscando, Senhor, a alegria espiritual? Senhor, quantos neste momento, Senhor, como a águia, estão em busca da renovação espiritual? Estão em busca, Senhor, do ânimo espiritual? Estão em busca, Senhor, da coragem espiritual? Renovai, Senhor, Teus filhos. Renovai, Senhor, Teus servos. Renovai, Senhor, as Tuas servas. Que o Senhor venha neste momento trabalhar, Senhor, na vida de todos os Teus servos. Que o Senhor venha segurar nas mãos dos Teus filhos. Que o Senhor venha, Senhor, dar grandes livramentos neste homem, grandes livramentos a esta mulher, grandes livramentos, meu Deus, neste lar, esta casa, grandes livramentos, meu Deus, nesta família. Senhor, dai os grandes livramentos, principalmente no mundo espiritual. Senhor, o Senhor conhece quantos inimigos espirituais nós temos. O Senhor conhece, Senhor, quantas afrontas nós temos passado. Quantas afrontas este irmão tem passado por ser fiel ao Senhor. Por servir a Ti, Senhor, com um coração sincero. Quantas pessoas, meu Deus, que têm enfrentado as mais terríveis lutas. Porque não têm dado, Senhor, lugar à Sua carne. Não têm dado lugar ao Seu eu. Não têm dado lugar, Senhor, à vanglória, à exaltação. E por conta disso, Senhor, têm enfrentado a fúria dos demônios. Têm enfrentado a fúria do inimigo. E têm se considerado pelos outros. O Senhor tem sido chamado pelos outros. Assim como Elias foi chamado perturbador de Israel. Porque quem teme o Senhor perturba. Quem teme o Senhor paralisa. Paralisa as obras do inimigo. Quem teme o Senhor paralisa as obras do diabo. Quem teme o Senhor, Pai, anda nos Teus propostos. Vive na Sua vontade. Caminha, Senhor, na direção do Senhor. Meu Deus, vai de encontro a todos os Teus servos. Que horas estão clamando neste momento. Que horas estão buscando nesta hora. Dá-lhe força a essa minha irmã, Senhor. Para vencer a oposição. Dá-lhe força a esse irmão, Senhor. Para vencer o adversário. Para vencer o inimigo. Pois não temos que lutar contra a carne. Pois não temos que lutar contra o sangue. Mas a nossa luta é contra o diabo. A nossa luta é contra Satanás, ó Pai. Nos fortalece neste momento. Nos fortalece nesta hora. Ó Espírito Santo. Ó Espírito de Deus. Nos fortalece na Tua presença. Fazendo de nós, meu Deus, Senhor, como os montes de Sião. Que não se abala. Mas que permanece para sempre. Meu Deus, nós queremos permanecer no centro de Sua vontade. Nós queremos permanecer, meu Pai, no centro do Seu querer. Nós queremos permanecer, meu Deus, diante da Tua vontade. Pois a Sua vontade é boa. A Sua vontade é perfeita. A Sua vontade é agradável. Nós queremos permanecer, meu Pai, no centro do Teu querer. Não permita, Senhor, que nós venhamos nos encher de vaidade. Não permita, Senhor, que nós venhamos nos encher de ódio. Que nós venhamos nos encher de iras. Que nós venhamos nos encher de orgulho. Senhor, não deixa nós enchermos de soberba. Pois a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor resiste aos soberbos. Mas o Senhor dá graça aos humildes. Dê graça a esta mulher, Senhor. Dê graça a este homem. Senhor, desta mulher a força espiritual. Dá-nos força, Senhor. Dá-nos força, meu Pai. Sabemos que sem Ti nós nada poderemos fazer. Sem o Senhor, meu Pai, nós não conseguimos nem nos levantar. Até porque o ar que respiramos vem, Senhor, da boca do Senhor. O ar que nós respiramos vem de Ti que criou os céus e que criou a terra. Ai, Espírito Santo. Ai, Espírito de Deus. Dá-nos a Tua força neste momento. Dá-nos do ânimo do Senhor. Não deixa que nós venhamos ser, Senhor, levados. Senhor, por uma vida desanimada. Por uma vida, Senhor, de preguiça. Por uma vida, Senhor, de cansaço espiritual. De fadiga espiritual. Não permita nós nos fadigarmos espiritualmente. Pois a Tua palavra diz, Senhor, levantai-vos e andai-vos. Porque não será que o vosso descanso, por causa da destruição, que destrói. Sim, que destrói grandemente. A Tua palavra diz em Hebreus, no capítulo de número 13, no verso 13 e 14. Que nós não temos aqui cidade permanente, mas nós buscamos a futura. Senhor, eu creio, ó Pai, que o Senhor nosso Deus é aquele que já está nos fortalecendo. O Senhor nosso Deus já está nos animando espiritualmente. O Senhor nosso Deus já está nos sustentando com toda sorte de bênção. Ah, Senhor Jesus, nos sustenta com o Teu poder. Ah, Senhor Jesus, nos sustenta com Sua graça. Nos sustenta com a Sua virtude. Nos sustenta, Senhor, com a manifestação do Teu poder. Senhor, sustenta essa minha irmã. Senhor, sustenta esse meu irmão. Senhor, sustenta esta família. Sustenta, Senhor Jesus, este lar. Sustenta, Senhor Jesus, esta casa. Sustenta, Senhor Jesus, este casamento. Meu Deus, sustenta-nos, ó Deus. Pois a Tua palavra diz, ó Pai. A Tua palavra nos diz que a Tua graça nos basta. E o Seu poder se aperfeiçoa em meio à nossa fraqueza. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa estender as Tuas mãos de mistérios. Que o Senhor estenda as Tuas mãos de poder. Que o Senhor estenda as Tuas mãos de graça. Que o Senhor nos capacite, ó Pai, com a autoridade espiritual do céu. Que o Senhor nos capacite com a autoridade espiritual do trono de Deus. Que o Senhor nos capacite com a ousadia que vem do trono. Pois está escrito, Senhor, eis que vos dou o poder para pisar-des em serpentes e para pisar em escorpiões. Ajuda-nos, meu Pai, pisarmos na serpente que é Satanás. A antiga serpente do Jardim do Éden. Aquela que tentou enganar a muitos. Aquela que tentou enganar a tantos homens e a tantas mulheres. Senhor, não deixa que Satanás, a antiga serpente, venha, Senhor, meu Deus, nos vencer. Não permita que Satanás, meu Pai, venha destruir as nossas vidas. Mas segundo a Tua Palavra, segundo o Seu querer, segundo os Seus propósitos, segundo o Senhor, a vontade do Senhor, segundo o querer do Senhor, nós queremos viver, meu Pai, o sobrenatural. Nós queremos viver, meu Deus, os planos excelentes do Senhor. Nós queremos viver, Senhor, a vontade plena do Senhor para com as nossas vidas, para com as nossas casas, para com as nossas famílias. Senhor, nós queremos viver, Senhor, aquilo que o Senhor um dia traçou para as nossas vidas. venha, neste momento, lavar os nossos corações. Senhor, nós temos aborrecimentos diários. Senhor, nós temos até mesmo problemas a cada minuto da nossa existência. Mas não permita que esses problemas adentrem ao nosso coração. Não permita, Senhor, que esses problemas estejam dentro de nós, porque nós não somos recipientes para mágoa, nós não somos depósitos de ódio, nós não somos depósitos de ira, nós não somos depósitos de rancor, não, meu Pai. Nós somos, meu Pai, templos do Espírito Santo. Se alguém que nesta manhã, que nesta madrugada, Senhor, está com ódio, está com raiva, Espírito Santo, que nesta madrugada, o Senhor vem entrar neste coração e nos purificar. A Tua palavra diz que ainda que o nosso pecado seja vermelho como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, eles se tornarão brancos, ó Pai. Purifica o nosso coração, purifica o nosso interior, purifica a nossa mente, purifica a nossa alma, purifica o nosso espírito. Senhor, nos purifica na Tua presença, tira, Senhor, a mágoa, tira, Senhor, o engano, não deixa nós sermos enganadores, nem para a nossa família, nem para a sociedade, nem para a igreja do Senhor. Meu Deus, não deixa nós sermos enganadores, pois está escrito no Salmo 101, no verso de número 7, que aquele que usa de engano, Ele não vai permanecer na Tua presença. Se há algum de nós, meu Pai, que cometeu alguma coisa, que deve ser declarado, que deve ser, Senhor, divulgado, que deve ser, meu Deus, falado, Senhor, não permita nós estarmos com pecados escondidos, porque aquele que confessa e deixa, ele alcança a favor do Senhor, mas aquele que encobre a transgressão, ele nunca prosperará. Senhor Jesus, nós não queremos, meu Pai, esconder o nosso erro, mas queremos que através do sangue de Jesus Cristo, que através do Teu sangue poderoso, que através do Teu sangue precioso, o Senhor possa agora, Senhor, nos capacitar com o Seu poder, o Senhor possa nos capacitar com Sua graça, o Senhor possa nos capacitar com a Tua unção, o Senhor possa nos capacitar com o Teu Espírito, meu Deus e meu Pai, nos capacita na Tua presença, nos capacita perante o Senhor, abre, Senhor, os nossos olhos espirituais, abre, Senhor, os nossos olhos espirituais, e nos capacita com o Seu poder, Senhor, tira de nós, meu Pai, toda a vaidade, a vaidade pecaminosa, a vaidade no Espírito, a vaidade, Senhor, que nos leva a soberba, não deixa nós sermos vaidosos, mas nos ensina a ser vigilantes, nos ensina a ser prudentes, nos ensina a ser sábios, meu Deus, nos ensina, Senhor, ser, meu Deus, querido, reverentes, pois a Tua palavra diz, que qualquer que se purificar dessas coisas, será um vaso preparado, vaso cheio, vaso de honra, e não para a desonra, Senhor, como barro nas mãos do oleiro, assim somos nós nas Tuas mãos, nós não somos nada sem o Senhor, nós não sabemos nada sem o Senhor, nós não podemos nada sem o Senhor, quem nos fortalece é o Senhor, quem nos renova é o Senhor, quem nos enche é o Senhor, quem nos restaura é o Senhor, quem nos dá ânimo é o Senhor, quem nos dá virtude é o Senhor, quem nos dá poder também é o Senhor, meu Deus, restaura essa casa, restaura essa família, restaura este lá, Senhor, quantos estão abatidos espiritualmente, quantos Deus não consegue mais orar, não consegue mais jejuar, não consegue mais se santificar, não consegue mais se consagrar, quantos não consegue, Senhor, ser íntegros na oração, ser íntegros na consagração, ser íntegros no jejum, quantos não consegue, Senhor, perseverar, porque estão em uma luta terrível, estão, Senhor, desanimados, mas venha sobre nós com o Seu renovo, Senhor, nós somos a Tua igreja, nós somos, meu Pai, a igreja do Senhor, a igreja que o Senhor escolheu, a igreja que o Senhor consagrou, a igreja que o Senhor elegeu, a igreja que o Senhor chamou, o meu Deus e meu Pai, as bênçãos espirituais dos céus, as bênçãos espirituais do trono de Deus, Senhor, glorifica Teu nome em nosso caminho, glorifica Teu nome na vida dos ouvintes, repreendendo os demônios, repreendendo as enfermidades, repreendendo as maldições, repreendendo as setas, repreendendo os laços, repreendendo as ciladas, meu Deus, fala com essa irmã, fala com este meu irmão, Senhor, repreenda as setas malignas, repreenda, Senhor, as setas na mente dessa mulher, repreenda as flechas inflamadas do maligno, que querem atingir este coração, meu Deus, que o Senhor venha revesti-los de coragem, que o Senhor venha dar ânimo, que o Senhor venha dar direção, que o Senhor venha dar sabedoria, que o Senhor venha dar virtude, que o Senhor venha dar poder do alto, que esta mulher não desista, que este homem não desista, Senhor, mas que possamos ser sempre firmes e abundantes na obra do Senhor, meu Deus, abençoa a nossa oração, abençoa o nosso jejum, abençoa as campanhas que nós temos feito, abençoa os propósitos, que essa minha irmã tem feito com o Senhor, meu Deus, os que estão, Senhor, diariamente orando, ora ao meio-dia, ora às 18 horas, ora às 23 horas, ora, Senhor, meu Deus, em todos os horários, que o Senhor venha acobertá-los com o Teu sangue, que o Senhor venha derramar sobre eles o Teu poder, que o Senhor venha derramar sobre eles Tua graça, que o Senhor venha derramar sobre eles o Seu renovo, que o Senhor venha derramar sobre eles a unção de ousadia, a unção espiritual, meu Deus e meu Pai, livra-nos do laço espiritual, livra-nos da calúnia, livra-nos da fermentação do inimigo, livra-nos da opressão do adversário, livra-nos do homem mau, livra-nos de todo o laço do passarinheiro, restaura, Senhor, essa família, restaura esse casamento, restaura a vida profissional deste homem, que está paralisada há anos, restaura, Senhor, a saúde desta mulher, que está debilitada, devido, Senhor, às Suas lutas, Senhor, devido aos Seus problemas, meu Deus e meu Pai, abençoe a todos que estão orando, quantos irmãos, meu Pai, que estão nesta peleja, estão nesta guerra, Senhor, meu Deus, manifesta o Teu poder, porque grande é o Senhor, poderoso é o Senhor, maravilhoso é o Senhor, tremendo é o Senhor, ah, meu Deus, nós cremos no poder do Senhor, pois o Senhor é o que o Senhor é, o Senhor é o grande eu sou, o Senhor é tremendo, meu Pai, o Senhor é um Deus que não perde as batalhas, venha neste momento garantir, Senhor, a grande vitória, não permita que as campanhas, que as orações, meu Deus, sejam impedidas, mas que através delas, no mundo espiritual, os celeiros, o Senhor, sejam abertos, e que do depósito de bênçãos, o Senhor, o Senhor, o Senhor, vinha fazer a distribuição, Senhor, a entrega das vitórias, pois o Senhor, não deixará vacilar, os nossos pés, pois aquele que nos guarda, não tosquenejará, Senhor, eu entrego a todos, que estão orando, e os que vão orar, depois, oh Pai, acoberta-os, com o Teu poderoso sangue, livra-os, de todo o mal, Senhor, e os abençoe, com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua glória, é o que eu te peço, e já te agradeço, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém, e amém, Senhor Jesus. Queridos irmãos, e amadas irmãs, que Deus abençoe todos vocês, que Deus venha abençoar todos vocês, muito obrigado, por me dar a honra, de orar juntamente com você, minha irmã, muito obrigado, por você ser minha companheira, meu companheiro de oração, que Deus continue abençoando você, que Deus continue abençoando a sua casa, que Deus continue abençoando a sua família, e que tudo que você fizer, minha irmã, tudo que você fizer, meu irmão, Deus possa abençoar você, Deus possa abençoar a sua vida, Deus pode abençoar o seu ministério, o seu chamado, que Deus te abençoe, fique na paz, e um forte abraço, em nome de Jesus.